Fábio Arrudo, fazendeiro mais famoso do Brasil, hoje numa noite solidária, participando aqui desse jantar em prol dessa ONG, capitalizada pela Karina Bacchner. Eu gostaria que você falasse, a classe artística é muito solidária, né Fábio? É bom pro coração, Fábio? Olha, eu acho que assim, a classe artística tem obrigação de ser solidária, e eu acho que nós temos uma moeda que a gente conquistou com trabalho, sem dúvida, que é a imagem pública, que é a notoriedade, mas é uma moeda que é muito fácil da gente dar, é muito fácil da gente dividir. Basta estar presente, basta ser alguém que contribui com as coisas, porque, veja, seria maravilhoso você poder fazer doações em dinheiro, eu adoraria até, eu faço as minhas, mas são pequenininhas, elas não são expressivas, eu não tenho esse alcance todo. Mas eu fico muito feliz de saber que a minha imagem pode ajudar de alguma maneira? Agora, faço questão, vou a todos os eventos beneficentes, vou a tudo aquilo que a minha presença pode acrescentar, pra causa que está sendo divulgada. E, gente, por favor, vai, quando a gente pensa numa causa como a Florescer, que eu conheço bem, aquela casa no meio de Paraisópolis, aquele trabalho social espetacular que é feito ali, eu contribuo com ele já há alguns anos, é maravilhoso, e assim, estar aqui eu tô ajudando? Por favor, conta comigo, eu venho hoje, volto amanhã, se der eu passo depois. A gente vê a classe artística sendo solidária, os empresários sendo solidários, e a gente vê aqueles escândalos em Brasília. O que fazer, Fábio? Nós estamos chegando à época das eleições. O que fazer pra que a gente possa ter realmente dignidade e o brasileiro exercer a sua verdadeira cidadania? Olha, na realidade, o que eu posso fazer, o que você pode fazer, a gente sabe, é o voto consciente. Você que tá assistindo, tem que saber que este é o único caminho, é o voto consciente. Saiba em quem você está votando, por que você está votando, de onde essa pessoa saiu, busque um pouco da história dessa pessoa, do histórico profissional, é o único caminho pra mudar. A democracia é a maior arma que a gente tem, mas a democracia tem que ser uma arma usada com inteligência. A partir do momento em que ela é usada de maneira aleatória, ela se torna uma arma suicida. Cuidado, porque quando você se prejudica com uma votação, são quatro anos que você é o maior prejudicado, junto comigo, junto com ele, que não obrigatoriamente compartilhamos da sua opinião. Tá pintando uma história muito preocupante no Brasil, Fábio. O pré-sal vai resolver todas as nossas tendências. Como você tá vendo essa divulgação em cima do pré-sal? Olha, o pré-sal é interessante sim, o pré-sal é um projeto grandioso. Agora, nada de canalizar todas as atenções pro pré-sal, e esquecer que antes do pré-sal existem outros pré-problemas, que já existem e arraigados na nossa cultura, presentes no nosso comportamento, e que a gente tem que administrar e resolver através do voto. São problemas de ordem política, e politicamente você só consegue ser consciente votando de forma inteligente. E é isso que eu conto com todo mundo que tá assistindo. Tenho certeza que as pessoas vão votar de forma consciente. Eu hoje tô aqui pra dar uma parcelinha de contribuição pra um evento beneficente, mas eu vou ter um voto decente. Você também vai fazer isso. Uma frustração na fazenda e um legado. Não tive frustração. Eu acho que até dentro do que podia ser, não foi tão ruim. Assim, teve momentos muito difíceis, a convivência não é fácil. Mas valeu, foi muito bacana. Adorei ter participado. Talvez uma frustração que todos não ficamos os três meses e no dia da eliminatória saía dos 14 e 1. Não seria divertido porque teríamos ali estado todos durante todo o período. Agora, um legado, o exercício da convivência. O exercício da convivência é a coisa mais difícil que existe. Você conseguir conviver com as diferenças dos outros, não tem nada mais complicado. Lá a gente aprendeu. Eu aprendi muito. E tirei o melhor do não tão bom. Isso é mais difícil do que você achar tudo ótimo quando a vida é alegria, festa. Não tinha festa, mas tinha cada perrengue. Mas valeu a pena. A rotina do Fábio Arruda? A rotina do Fábio Arruda é acordar, trabalhar e dormir tarde, porque eu saio muito. Minha vida é muito ligada a essa coisa social, aos eventos. Então eu durmo muito tarde, não acordo muito cedo, estaria mentindo. Tento encaixar um personal sofrido no meio, Diego, quer me matar meu personal, mas eu tô tentando. E mais do que tudo isso, eu só espero que eu consiga terminar um dia melhor do que eu comecei. Se eu não acrescentar o final de cada dia, eu faço um saldo na semana e falo, opa, tá na hora de dar uma mudada nesse Fábio Arruda. E a gente pode sempre mudar, basta querer. Parabéns pela sua participação nessa noite solidária. Muito obrigado.